Recentemente aqui no canal fiz um vídeo mostrando o passo a passo de como solicitar a segunda via do seu cartão de crédito Mercado Pago Vou deixar aqui na descrição e também na tela final desse vídeo para você estar conferindo todo o passo a passo Como mencionei no vídeo anterior, solicitei a segunda via do meu cartão Mercado Pago Porque o meu já estava bem gasto, pelo fato de ser bastante utilizado no dia a dia E hoje, dia 8 de fevereiro, acabou de chegar aqui para mim, dos correios, essa remessa expressa contendo o meu cartão do Mercado Pago E vou mostrar para vocês o passo a passo de como fazer o desbloqueio aqui no aplicativo do Mercado Pago Então se você gostar, já deixa aqui abaixo o seu like nesse vídeo, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade Lembrando para vocês que toda terça, quinta e também aos domingos, a partir das 19h, temos novidades aqui no canal Bom pessoal, já estou aqui com a embalagem que chegou agora há pouco aqui na minha residência do Mercado Pago Uma embalagem comum de plástico, vocês podem ver, semelhante às embalagens dos cartões dos bancos digitais Mas antes de começar, pessoal, você deve estar se perguntando Silveira, quanto é que paga para estar emitindo a segunda via do cartão? Eu pago algum valor? Pago alguma taxa? Bom pessoal, não é necessário você pagar nenhum valor pela emissão do seu cartão Mercado Pago Tanto faz se é a primeira via, como a segunda via você não paga nenhum valor É totalmente grátis No entanto, é necessário você ter em conta um valor de R$50,00 disponível para poder fazer a emissão do seu cartão Logo após você confirmar o endereço de entrega, você pode estar resgatando o seu dinheiro sem descontar nenhum centavo E se você ainda não tem conta no Mercado Pago, vou deixar aqui na descrição o link para você estar abrindo sua conta de forma gratuita E conseguindo o cartão Black do Mercado Pago, até mesmo na função crédito Vou deixar também na descrição desse vídeo o link da maquininha do Mercado Pago Promoção aí durante todo esse mês de Fevereiro E você comprando hoje por esse link que está aqui na descrição Você vai ganhar 90% de desconto, é isso mesmo Comprando por esse link aqui na descrição do canal Segura CX Você ganha um descontarço de 90% na sua maquininha do Mercado Pago E ainda você pode dividir em até 12 vezes sem juros nos seus cartões Bom pessoal, como mencionei, o cartão do Mercado Pago vem nessa embalagem plástica Semerente aos bancos digitais, que entregam essas correspondências expressas nessas embalagens plásticas Já os bancos tradicionais, que são os bancões, eles entregam embalagens de papel, uma embalagem personalizada Já estou aqui com a embalagem aberta para adiantar o vídeo E o conteúdo da nossa embalagem pessoal, é apenas esse envelope preto aí do Mercado Pago É um envelope muito bonito, vocês podem ver na cor black E o nome Mercado Pago vem em destaque Vem na cor black piano E aqui no verso vocês podem ver, vem o nome Mercado Pago E também vem esse lacrezinho aqui de segurança Para não haver nenhuma violação aí no seu cartão Vocês podem ver aqui E agora eu vou estar removendo aqui esse lacre da nossa embalagem E aqui é esse pessoal, a embalagem aberta E aqui no verso É o verso do nosso cartão, vocês podem ver aqui Tem apenas o QR Code e uma numeração abaixo, certo? E aqui tirando o nosso cartão do envelope E esse cartão pessoal, é um cartão bem moderno, é um cartão completo Que vem com a tecnologia contactless Que é aquela tecnologia por aproximação, tá bom? Primeiramente você vai inserir o cartão na máquina E vai fazer a primeira compra utilizando a sua senha, tá? Fazendo isso, automaticamente Seu cartão já está desbloqueado para na próxima compra Você fazer por aproximação Bom pessoal, caso você tenha alguma dúvida a respeito dos benefícios Que esse cartão oferece Vou te falar aqui algumas Primeiramente, é um cartão da bandeira Visa Onde você pode participar do programa Vai de Visa, né? Lá no site da Visa Cadastrar seu cartão E ganhar todos os benefícios que a bandeira Visa oferece, tá bom? A anuidade desse cartão é totalmente grátis para sempre, tá? Tanto faz você utilizar ou não esse cartão Você não vai pagar nenhuma tarifa por ele E outro detalhe muito importante para você que gosta de comprar muito aí No mercado livre É que milhares de produtos você pode estar comprando E dividindo em até 18 vezes sem juros, tá? Tudo isso e muito mais o cartão Mercado Pago te proporciona E agora eu vou te mostrar como fazer o desbloqueio desse cartão Utilizando o seu aplicativo do Mercado Pago, tá bom? Vem comigo! E agora iremos fazer o desbloqueio desse cartão Através do nosso aplicativo do Mercado Pago Vou compartilhar com vocês aqui do lado A tela do meu celular, tá bom? Primeiro passo após entrar no aplicativo do Mercado Pago Você vai clicar na opção Ir para meu cartão Mercado Pago Em seguida vai abrir essa tela Informando que o seu cartão está a caminho, né? Nesse caso, como correram deu baixo em um sistema Vou estar clicando aqui E aqui nessa tela, pessoal Você vai clicar na opção desbloquear agora Mas antes você vai ter que colocar aqui na posição da sua câmera Esse QR Code, tá? Para fazer o scanner aí no aplicativo, tá galera? Então você clica aqui na opção desbloquear agora E em seguida o aplicativo vai fazer a leitura do QR Code A próxima tela vai pedir para você criar uma senha de 4 dígitos Aí você vem aqui abaixo em criar senha Em alguns segundos o cartão estará associado à sua conta Aí você aguarda um pouquinho enquanto o sistema carrega Aqui nessa tela ele informa Você ativou seu cartão E se você adicionar um seguro Confira esta oferta Aqui pessoal, vocês podem ver que tem um seguro de R$4,99 por mês, né? Onde você pode estar lendo aqui quais são os benefícios que ele oferece E se você se interessar, você pode clicar na opção contratar seguro, né? Nesse caso eu vou clicar Agora não, né? Não pretendo contratar nenhum seguro no momento Em seguida o aplicativo será atualizado E você já pode clicar aqui no seu limite do cartão E após essa atualização aí do aplicativo Vocês podem ver que seu cartão já está disponível para as compras, tá pessoal? Aqui vocês já podem ver o limite disponível que é R$800 E o valor que eu já movimentei, né? Que eu já utilizei aqui na minha conta, tá bom? Vira aí pessoal, como é muito simples fazer o desbloqueio do seu cartão Mercado Pago Se você gostou desse vídeo, deixa aqui abaixo seu like Se inscreva em nosso canal E ative as notificações para não perder nenhuma novidade, tá bom? Lembrando que toda terça e quinta E também aos domingos, a partir das 19h Temos novidade aqui no canal E o link para você estar abrindo sua conta vai estar na descrição E também a indicação da maquininha do Mercado Pago Se você se interessar, tá bom? Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos vocês E a gente se encontra no nosso próximo vídeo Valeu!